Oi mulheres, voltamos com o nosso programa e quando tem suela em Arrigo, tem coisa linda, né? Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, sempre muito gostoso vir aqui e esfriou, né? Agora, você tá gelado? Geladíssimo. E as dicas de hoje eu acho que vocês vão amar, gente, que eu preparei com muito carinho e vou dar as dicas de como montar... Eu adorei essa pauta. Incrível, né? Montar mala para viagem de fim de semana. Exato, só um finalzinho de semana, porque é férias, muitas pessoas vão viajar, tem aqueles que tem tempo de viajar dias, mas pra você, que é como eu, que só vai pra um final de semana, vou mostrar como montar uma mala com looks elaborados, porque não é só jogar uma calça jeans e uma camiseta branca, dá sim pra gente ser sucinto, uma mala pequenininha dentro das normas da ANAC e tudo mais. E tá bonitinha. E estar maravilhosa, se sentindo segura pra ir em vários eventos do turistar pela cidade. Então vamos começar? Vamos começar. Você tem o quê? Uma imagem? Tem agora uma imagem, olha. Ela sempre tem, né? É, eu trouxe umas imagens. Vários looks. E olha como a gente chama de look aéreo. Rê, esse look aéreo, na verdade, é um look confortável, pessoal. Pode ser o look aéreo para o ônibus, para o carro, da maneira como você for viajar. Mas é que muitas fashion influencers denominaram este look aéreo porque é esse look que você já pensa qual é a roupa ideal pra você viajar. Tem que ser um sapato confortável? Sim. Tem que ser uma calça confortável? Sim. E uma dica muito importante é colocar um casacão. Porque às vezes ele não cabe na mala e na hora que você compõe teu look você já leva ali, caso esfrie no ônibus ou no avião e você pode levar na mão sem problema algum. E economiza o espaço na mala. E economiza o espaço. Perfeito. Trouxe ali umas opções, olha só, com um sapatinho baixo, um casacão vermelho, né? Uma sobreposição de pullover. Sempre o sapatinho confortável. Tá. E aí a Fernanda vai mostrar pra gente? Isso. E a Fernanda tá pronta pra viajar, né Fernanda? Pronta. É pegar a mala e ir embora. Olha que look gostoso que ela tá. Lindo, gostoso, um tenizinho que fica ótimo. Essa calça que a Fê tá usando é uma calça que imita uma calça de alfaiataria. Ela tem essas riscas de giz, porém ela não é um tecido tão encorpado assim. Ela é de poliamida com elastano. Ah, então não amassa. Não amassa. Não amassa. Vou primeiro falar do casaco que é o que ela tá vestindo. Olha que lindo. Lindo. É uma parca que está muito em alta parca, que tem, ela molha e não tem importância, ela é impermeável. É leve, esquenta, né? Leve, esquenta a cintura ali se você quiser. Nesse matelassé, vou pedir pra Fê tirar o casaco, por favor. Ai que bonitinho. Vou pegar aqui o casaco pra ela. Olha lá, é pra levar assim. Pra levar assim, olha. Vou segurar pra ela o casaco pra gente falar melhor desse look. Que olha, é um puloverzinho com essa aplicação de pérola. Olha como fica lindo. Muito bonitinho. Valoriza o seu visual. É da CAIS? É tudo da CAIS Brasil. Arrasou. Exatamente. E olha, é um look que não amassa. Você vai entrar no avião ou no ônibus, vai chegar quentinho ao seu destino e com muito estilo, né? Alegre. Alegre. Fica um look alegre. Exatamente. Obrigada, Fê. Agora nós temos... Então esse é o look aéreo que você disse, roupa pra viajar. Reparem bem em cada detalhe das peças, porque eu vou otimizar essa peça aí. Vocês vão ver que a mesma peça será mostrada duas vezes. Que legal. Olha, aqui eu trouxe umas opções para o look de sábado. Porque aí você acorda no sábado, quer turistar, conhecer a cidade... Tá bonitinha, né? Estar bonita pra sair bem nas fotos, né? E postar, que hoje em dia todo mundo posta. Então eu trouxe algumas opções aqui nas imagens pra vocês. Tá. Pode ser, olha, um look monocromático que fica muito bom. Sempre lembrar, Rê, de colocar a echarpe na mala que não faz peso, ela não ocupa espaço. E esquenta, né? Esquenta, exato. Uma opção de vestidinho, que é legal. O vestidinho também você dobra bem pequenininho, com uma meia calça, não terá problema. E a Bomber, tá vendo essa última imagem? Sim. É aquela que tá até no animal print. Nossa, veio pra ficar, hein? Veio pra ficar, Bomber. E olha que você fala disso faz tempo. Faz tempo. E ela vai continuar até pro verão que a gente já viu na semana de moda lá em Paris, que aconteceu semana passada. Então quem não tem, vale a pena investir. Vale a pena investir, gente, que continuará. Daqui a pouco a gente vê a Tereza com este look, de acordo com essas sugestões. Combinado. E você já aproveita as dicas da Suelen pra fazer a sua mala? Já pensou pra Grécia? Sem dúvida. Ninguém quer ir pra Grécia carregando muita mala. Ah, não dá. A gente quer ir levezinho e quer ficar bonitinha. E tem três quesitos que sempre eu falo. Quando vai arrumar uma mala, você tem que pensar em três pontos. Vamos lá. Primeiro, ela falou de Grécia, nós estamos no inverno. Qual é a temperatura que está no local? Hoje em dia todo mundo tem no aplicativo de celular. Sabe tudo, né? Se vai estar nublado, se vai ter sol e a temperatura. Se vai ter chuva, se não vai. Primeiro, ver a temperatura. Segundo, escolher uma cartela de cores. Vocês vão ver que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês entre o branco, o cinza, o off white, o marinho. Porque aí as cores conversam melhor. E terceiro, escolher uma mala adequada que caiba pra nem sobrar espaço e nem faltar espaço, né? Então, são os três primeiros pontinhos. Adorei a cartela de cores. Se não, você leva umas peças que não se conversam. E até a e-sharp, você já pensa na e-sharp que vai conversar com o teu look, o cinto e tudo mais. Então, vamos ver a Tereza. Que elegância, Tereza. Olha. Olha que elegância confortável. Gente, essa... Como que chama? Esse é... Esse pullover. Esse pullover é lindo. Lindo. E repare que esse pullover é o mesmo que colocamos na Fernanda. Mas o dela tem um acabamento diferente. É da Kays também? É da Kays também. Os dois com a pérolazinha. O que eu fiz aqui? Colocamos, pegamos o mesmo pullover que foi usado no look aéreo. Colocou no look de sábado, amarradinho aqui no pescoço. O mesmo. Pra você, caso tenha frio, você coloca o pullover com a gola da camisa pra fora. Uma camisa branca, que todo mundo tem. Jogamos com uma calça clochar, que ela também não amassa, esse tecido que não amassa. Com esse amarradinho ali na cintura, já vem com essa faixa. E uma sapatilha. Poderia ser o mesmo tenizinho do look aéreo? Poderia. Poderia. Mas muitas vezes cansa o pé na viagem. Então, eu sempre indico. Um final de semana, leve dois calçados. É bom o sapato respirar. O pé, exato. O sapato respirar. O formato do pé também, né? Gente, esse pullover tá lindíssimo. É lindo, né? Ele tem um pelinho. É. Que dá, enriquece a peça. E é o mesmo mesmo. Você muda a produção, muda a peça. Exato. Você não identifica que é a mesma. Nem consegue identificar. Lindo. Nem a Rê conseguiu olhar aqui que nós estamos. Imagina se você está na viagem. Então, não tem importância. Aquele mesmo pulloverzinho do look aéreo, do look da viagem, você joga por cima dos ombros. Se precisar, você vestiu. Geralmente, no sábado, Rê, é o dia que a gente mais aproveita a viagem, não é? É. Porque no domingo já tem que voltar. Exato. Então, é extremamente importante estar com uma calça confortável, uma blusa confortável e uma peça que te proteja do frio. Aqui nós estamos montando tudo de acordo com a nossa temperatura atual agora. Que é frio. Que é o inverno. Exato. Muito obrigada, Tereza. Próxima dica. Aí agora, acabando o turismo do sábado, à noite, geralmente, tem um jantar, algum evento mais arrumado que você quer ir. Então, é importante também separar para a mala ou um vestido ou aquela mesma calça que você usou no look aéreo com uma blusa encorpada. Eu trouxe para vocês, olha, em mim, um vestido. Esse aqui também é da casa, olha. Tá lindíssimo. E que ele tem aqui essa ideia que a gente gosta, que afina o corpo e tudo mais. E ele não amassa, gente, que é o mais importante. Vocês devem estar pensando em casa, e essa bota enorme que você está usando? Vai na mala. Vai na mala. E a bota over the knee, ela é muito importante porque ela tem essa parte, olha como ela é molinha. Então, você dobra ela na mala e não faz tanto volume. Ela fica dobradinha. Ela fica pequenininha. E aí, como está frio, o que eu faço? Sabe o casaco que a Fernanda entrou no look aéreo? Olha só, elas fizeram tudo de caso pensado. Já foi de caso pensado para ajudar vocês aí de caso. Olha o look de sábado maravilhoso. Ficou um look de sábado para o jantar. Estou pronta, quentinha, confortável e me sentindo. Bonita. Bonita, exatamente. Isso que importa. Poderia ser a sapatilha com uma meia calça que ficaria ótimo também. E que também não ocupa muito espaço na mala. Não ocupa muito espaço na mala. Tá. Pequenininha. Tá. A gente já viu o slide? Agora a gente tem que ver o slide de domingo. Adorei. Porque aí que acabou o sábado da sua viagem, turistou, a noite você ficou maravilhosa, no jantar, aproveitou bastante. Sábado. Exato. Tem o domingo. Agora tem o domingo de manhã. Vamos ver. Domingo também é importante você estar confortável. E bonitinha. E bonitinha. A gente quer estar bonitinha. Exato. E para dar uma mudada no look, o que eu fiz? Pensei no colete, Rê. Amo colete, principalmente as marcas agora estão fazendo esses coletes com tecido mais levezinho, como os das imagens. Olha só. Que ele muda totalmente o look. Muda. Completamente. E ainda te deixa quentinha. E fica despojado, né? Despojado. Eu acho bonitinho. Fica muito bonito. E tem várias opções ali para você usar com tênis, com uma calça branca. E fica maravilhoso. Vamos ver a Paola? Gente, olha que boneca essa menina. Ela já é maravilhosa. Maravilhosa. É Paola ou Paula que fala o seu nome? Paola mesmo. Seja bem-vinda, Paola. Que linda. Olha que look gostoso que ela está para um domingo. Exato. A calça é a mesma do look do aéreo. Usamos aqui no domingo a mesma calça que você viajou, por exemplo, com um tênizinho. Jogamos ali uma gola alta, porque está frio. Ela é no mescla, que conversa com o tom da calça também. Repare que todos os tons conversam com o outro. E aqui jogamos esse colete, que também é esse tecido bem levezinho. Não faz volume na mala. Protege do frio, se for o caso. Tem um gorro muito bonito. Vou até pedir para... Belíssimo esse colete. Paola, vira para a câmera para a gente ver o gorro atrás. Olha que lindo esse gorro. Protege do frio. Tem um pelinho que está em alta. É lindo, né? É lindo. E ainda... Paola, como você é bonita, viu? Que linda. E o tênis ali, confortável, para você curtir super bem. Aí curte o domingo de manhã e tal. Volta com este mesmo look? Este mesmo look, você volta. Vou até pedir para a Paola aqui. Aí está muito frio. Rê, dá licença, vou até chegar aqui próximo à Paola. Sim. Está muito frio. Você está indo embora no ônibus, no avião. Troca. Você tira o colete. Com licença, Paola. E coloca o mesmo casaco que você usou no domingo. Por isso que é bom as peças, como é que é? Que você fala da cartela de cores. Ter a cartela de cores. Olha como fica ótimo. Um look prontinho para você ir embora. Você vai estar quentinha. Vai ficar confortável. E conversa uma peça com a outra. Gente, e nada amassa. Nada amassa. Olha, dobra esse para você ver como ele fica. Daquele jeito que a gente faz a mala da volta, né? Dá uma emboladinha. É, enfim. Aí a gente dó. É mais ou menos isso. Gente, não amassa. Olha, você desfaz. Olha só. Exato. Inclusive as camisas, a qual eu trouxe aqui também, a camisa que a Tereza usou, é de um tecido que não amassa. Nossa, maravilha. Assim como a sua blusa, olha, a blusa da Rê, ela é um linho, né? É, mas ela amassa. Ela amassa. Ela amassa. Então, na hora que você for pensar na viagem, viu lá os três requisitos, e você viu também que não tem ferro no hotel, que é um lugar mais difícil para passar o teu look, então opte por peças que não amassem. Essa blusa da Rê está linda, mas já não iria para mal. Já não é legal. Vamos chamar as meninas? Vamos sim. Não, e eu não quero viajar para passar roupa. Sim, né? A gente quer curtir. Paola, tá aí? Então, a Tereza e a Fernanda já estão aí. Olha, preciso agradecer a loja de roupas Cais Tatuapé pelo excelente gosto, pela excelente composição de tudo. O telefone da loja é 2225-1281 e o Instagram é loja__cais__tatuapé. Preciso agradecer também a Malas, se estime. Vou agradecer também, claro, a agência Max Fama, que nos presenteou com a Fernanda, a Tereza e a Paola, um presente ter vocês. Olha que lindas. E aqui dá para ver melhor, Rê. Olha só. Otimizando a calça. Exato. Mesma calça que usamos num dia, usamos no outro. Pullover da viagem, que usou no sábado. Lindo. Olha como fica lindo, né? E a cartela de cores. O Instagram da agência é maxfama__oficial e claro que eu vou agradecer a nossa querida Suelen, canal dela no YouTube, Suelen Arrigo, no Instagram, arroba suelenarrigo e o site dela suelenarrigo.com.br. Você nos presenteia. É tão gostoso estar aqui, de verdade, viu? Até quando eu viajo eu falo, não, mas eu volto na quarta porque receber o carinho delas, né? E a gente conta com você. Que bom. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Até semana que vem. Até. Tchau, meninas. Tchau.